Agora eu quero falar de dois homens que foram detidos com o carro roubado na região. Eles chegaram até a trocar tiros com a Guarda Municipal de Rifaina durante uma tentativa de fuga pela rodovia Cândido Portinari. Nossa equipe acompanhou todos os detalhes e você vê agora no Balanço Geral. Um homem foi preso e um menor de idade apreendido e levados para a Central de Polícia Judiciária em Franca. A prisão aconteceu na região de Rifaina após os suspeitos trocarem tiros com a Guarda Municipal. Com eles foram apreendidos uma porção de maconha e dinheiro. Segundo a GCM, eles iriam praticar algum crime na cidade. Pela base não recebemos uma chamada e que teria um grupo suspeito estaria averiguando ali, verificando algumas residências. Após ser acionada a nossa viatura, deslocamos até o local. Quando nos deparamos com os mesmos, que eles já viram a viatura, já se evadiram do local, fazendo manobras muito perigosas ali. Segundo a Guarda Municipal, os dois homens estavam com um terceiro comparsa e um carro roubado. Eles suspeitaram do trio e deram voz de parada. Mas os criminosos fugiram em alta velocidade, sentido Rodovia Cândido Portinari. Durante o percurso, eles abandonaram o veículo e atiraram na direção dos guardas que revidaram. É a informação que nós temos que o veículo é produto de furto da cidade de Ibiraci. A viatura acabou chegando no local onde os meus efetuaram três disparos e, pela justa agressão, a guarnição acabou efetuando dois disparos sentindo os meliantes, porém não foram nenhum alvejados. O menor ficou no banco de trás, ele não conseguiu deixar o veículo. Ele foi abandonado pelos outros que deixaram o veículo. Após a viatura abordar aquele meliante que ficou dentro do veículo, um dos outros ficou escondido no mato, de frente ali, numa braquiara. Quando a guarnição, junto com o apoio da Polícia Militar, nós estávamos ali procurando pelo armamento, utilizado pelos mesmos, identificamos mais um meliante que estava escondido ali, agachado na mata. E aí a gente já efetuou a prisão do mesmo. Durante a troca de tiros, ninguém ficou ferido. Após a prisão da dupla, a polícia fez buscas no local, mas o terceiro suspeito conseguiu fugir. As armas não foram encontradas. O menor foi ouvido e liberado. Já o maior foi encaminhado para cadeias de Franca. Olha, o terceiro bandido foi preso pela Polícia Militar agora pela manhã. Informação que chega no Balanjeral, inclusive estava perto da cidade de Pedregolho. Tá aí esses bandidos que foram abordados. A polícia rapidamente conseguiu identificar. Houve até troca de tiros, mas o pessoal da guarda conseguiu aí abordar esse carro roubado. Notícia das últimas horas que você vê no Balanjeral.